Eu fui operada, fiz uma cirurgia do fêmur. Estou com um astro, com um parafuso na perna. Onde é que você andava? Estava segurando, apoiando as minhas irmãs, entendeu? Na minha filha. Quem veio com você aqui hoje? Minha irmã. Cadê a irmã? A última vez que eu fui agora no México, não estava aguentando mais o meu joelho. A atrose está tão avançada que só não tem mais jeito. Está em último estado. A senhora vai ter que botar prótese no joelho. Só má notícia. Anda igual você andava antes. Estava sim, pessoal. Oi, é verdade? Verdade. Estava sim, sim. Agora diz para o Noem, Jesus me curou. Jesus me curou. Obrigado pela sua ajuda. Eu sou obrigada pela sua ajuda. Eu não preciso mais. Preciso mais em nome de Jesus. Andete, anda em nome de Jesus, Andete. Olha que coisa linda, pessoal. Jesus curou, pessoal. Aleluia. Eu sofria a dor nas pernas, porque as veias, tudo doendo, sabe? Como é que andava com essas duas? Para mim, descer a escada era a maior dificuldade. Mita, como é que a senhora andava com essas duas? Assim? Está livre agora? Graças a Deus. Então vai andando livre. Depois tem uma escada só descer lá no fundo. Vai lá, vai, vai. Lá tem uma escada para a senhora provar a sua cura ali, que Jesus lhe deu a bênção. Nós estamos olhando a senhora. Desce a escada agora em nome de Jesus? Isso, vai descendo. Oh, glória a Deus. Que bonito. Obrigado, Jesus. A senhora não conseguia descer a escada? Não descia a escada, não, minha filha. Eu descia. Descia, mas segurando. Segurando a parede. Para me poder descer. E agora? Agora, graças a Deus, eu sempre desci, que eu nem segurei na parede, graças a Deus. Como andava de bengala? Imite como era. Caminhava devagar. Era assim? Sim. Agora ponha a bengala no ombro, por favor. Está bem. Arora de Jesus, caminhe livre. Ande, arora. Aleluia! O senhor falou na oração, quem tem adquimatismo. Eu sem óculos, eu não consigo enxergar essas letras aqui. Agora, o óculos está na minha mão, eu não consigo nem... Aqui não é teatro, não é nada. É verdadeiro. Há 25 anos eu usava óculos e eu não preciso mais. Para a glória de Deus, agora só óculos escuros no sol, mesmo na praia. Cadê a bengala? Deixei em casa. Já veio com fé? Já vim com fé. Não queria carregar peso para casa, não? Não, eu trouxe uma bengala humana ali. Uma bengala humana? Vem cá. Quem que você é dela? Sou filha. Quanto tempo ela está assim? Ah, faz anos, anos, que ela vem cada vez piorando. Como é que você estava andando ultimamente? Imita com ela aqui, com a filha. Assim, ó. Assim. Pagarinho. Agora acabou? Aham, acabou. Estou te vendo. Filha, eu agora vou andar sozinha. Vou andar sozinha. Então vai em nome de Jesus. Que bonito, pessoal. Só Jesus? Aleluia. Vamos orar agora, Pai, em nome de Jesus. Eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa e digo, todo mal, vá embora, não volte mais, em nome do Senhor.